A BATALHA Guerreia conforme a minha palavra Não temas, estou com você Como fui com Moisés, ser muito corajoso e valente Seja zeloso e prudente, achando a muralha vai cair Rorando o inimigo vai fugir, sendo corajoso e valente Seja zeloso e prudente, achando a muralha vai cair Rorando o inimigo vai fugir Põe a espada na mão A BATALHA A BATALHA Já vai começar Deus disse a Josué Guerreia conforme a minha palavra Não temas, estou com você Como fui com Moisés, ser muito corajoso e valente Seja zeloso e prudente, achando a muralha vai cair Rorando o inimigo vai fugir, sendo corajoso e valente Seja zeloso e prudente, achando a muralha vai cair Rorando o inimigo vai fugir Põe a espada na mão Põe a espada na mão E toda armadura de Deus Seguro o escudo da fé Conforme Efésios 6 Não temas, sou Emmanuel Avante ao povo meu Coloque o joelho no chão Clamando em oração A BATALHA Jesus Cristo já venceu Não me posse da vitória que ele deu Coloque o joelho no chão Clamando em oração A BATALHA Jesus Cristo já venceu Não me posse da vitória que ele deu Seja corajoso e valente Seja zeloso e prudente Baixando a muralha vai cair Baixando a muralha vai cair Rorando o inimigo vai fugir Seja corajoso e valente Seja zeloso e prudente Baixando a muralha vai cair Rorando o inimigo vai fugir A BATALHA Jesus Cristo já venceu Não me posse da vitória que ele deu A BATALHA Jesus Cristo já venceu E a vitória é do povo de Deus